Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Desde 2022, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tem promovido a transição gradual das antenas parabólicas para o modelo digital. Segundo o IBGE, quase 23 milhões de domicílios no Brasil vêm em TV aberta por meio das antenas antigas. Mas em dezembro, todos os sinais via satélite de parabólica serão encerrados de maneira definitiva. Além disso, uma grande revolução está para acontecer no mercado televisivo brasileiro, com a chegada da TV 3.0. Vamos entender melhor tudo isso com Gilberto Gandelman, que é CEO da ProEletronic, especialista em sinal digital. Olá, Gilberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Gilberto, por que os sinais via satélite serão encerrados de vez? Então, os sinais hoje de TV aberta, a gente tem alguns sinais satelitais. O de TV aberta, que são aquelas antenas parabólicas mais antigas, de quase 2 metros, elas trabalham em uma frequência de 3.5 GHz, que é exatamente a frequência que a Anatel disponibilizou para as operadoras trabalharem com sinal de 5G. Então, houve uma necessidade de migrar as transmissões de TV aberta do sinal 3.5 GHz, que é chamado banda C, por um sinal de uma frequência maior, 11 GHz, que é a antena KU. Então, vai haver esse processo, até o final do ano, nenhuma emissora mais está transmitindo o sinal analógico satelital. Agora, Gilberto, a gente sabe que são milhões de pessoas que ainda utilizam a antena parabólica. Quais são as recomendações, então, para a população? E eu vou emendar com uma outra pergunta, que seria, no caso, com relação à população de baixa renda. Se tem alguma medida voltada especificamente para esse público? Sem dúvida. Na verdade, essa é a segunda onda dessa migração de sinal. Já houve, desde 2016, a digitalização do sinal analógico de TV terrestre. E, na época, foram distribuídos em torno de 14 milhões de kits para as pessoas de baixa renda, ou seja, Bolsa Família e Cadastro Único. A distribuição desse kit aconteceu, a pessoa ia buscar o kit no correio. Nessa nova onda, o processo é um pouco mais complexo, porque uma antena parabólica precisa ser instalada. O órgão que está coordenando essa instalação chama-se Siga Antenado. Então, qualquer pessoa, para saber se ela é elegível a ter direito à troca do sinal de banda C para banda KU, tem que entrar no site Siga Antenado, sigantenado.com.br. Ela vai entrar com o CPF e aí, no próprio site, vai ser agendado. Se ela for elegível, vá ao instalador na casa dela, remova o aparelho que ela usa de banda C, ela tem que estar usando, realmente, o sinal de banda C, e vai substituir sem custo para um kit de banda KU, que é uma antena parabólica menor, é um sinal 100% digital, com funcionalidades bem superiores. Mais canais, né? Vai ter várias vantagens. Essa antena digital, essa antena nova, ela está apta para ser usada em qualquer tipo de televisor? Qualquer tipo de televisor, porque, na verdade, essa antena, ela funciona junto com o aparelhinho, que é o decoder, chamado SAT HD, e esse SAT HD é conectado com a televisão via cabo HDMI ou via cabo coaxial. Então, o kit é completo, vem antena, cabo e esse aparelho que faz a decodificação do sinal. Assim como hoje, na banda C, acontece de forma idêntica, né? A antena banda C não funciona sozinha, ela precisa ter esse aparelhinho. Agora tem uma novidade, né, Gilberto, que vai ter uma reviravolta, que vai acontecer aí com a chegada da TV 3.0. O que seria e como que ela vai funcionar? Então, basicamente, a TV 3.0, se pudesse resumir, né? Ela vai trazer tudo que hoje existe no conceito de streaming, de você conseguir assistir TV de forma interativa, esses canais que você consegue fazer programação on demand, criar através de aplicativos. Isso tudo vai ser feito com a televisão aberta. Então, a pessoa, ela vai receber o sinal na televisão normal dela e vai poder, se ela tiver conexão com a internet, fazer o mesmo tipo de interação que ela faz no computador com a televisão dela. Então, essa é a ideia dessa nova onda de TV 3.0. Ela realmente aí representa uma revolução bem grande na maneira do telespectador assistir o programa. Ele vai poder interagir, ele vai poder escolher, ele vai... o menu vai ser igual a um menu de internet hoje, uma TV via IP, né? Então, essa é a ideia da TV 3.0. A grande vantagem é com uma transmissão via sinal terrestre. A pessoa vai ter uma antena e vai capturar o sinal através da antena, mas em todas as emissoras que ela já recebe hoje. Agora, vai impactar muito, né? O mundo televisivo, o mercado de entretenimento de forma geral, porque as televisões, as emissoras, elas terão que proporcionar tudo isso, né? Para os telespectadores. Isso é uma forma também do público voltar a assistir TV aberta, Gilberto? É, sem dúvida. É um pouco uma ideia das operadoras de TV aberta a resgatar um pouco o público que saiu da base e foi para o streaming para voltar para a TV aberta. Já tem iniciativas hoje, toda TV aberta tem já um aplicativo, mas com a TV 3.0 isso vai popularizar. E o Brasil é um país único no mundo em relação à TV aberta. A TV aberta no Brasil tem uma relevância muito maior do que no resto do mundo, né? Para o nosso perfil de população, questão também de inclusão, né? De público de baixa renda. Então, a TV aberta sempre vai ter uma relevância muito maior aqui no Brasil do que acontece. E essa tecnologia 3.0, ela ainda não, não existe nenhum país. Talvez o Brasil seja o primeiro país do mundo a implementar essa tecnologia 3.0. A migração, ela vai ser então gradual? Quando que ela vai ser implementada, Gilberto? Então, tem vários grupos de trabalho ainda discutindo como é que vai ser o conceito de TV 3.0. Se a antena vai ser interna, vai fazer parte do decoder e também se vai substituir a TV atual ou não. Existe ainda uma vertente muito grande dizendo que o 3.0, TV 3.0 vai coexistir com a forma atual de TV terrestre. Então, o pessoal vai poder optar por ter uma TV 3.0, mas ela vai continuar podendo ter televisões no sinal 2.0. Então, essa é uma linha que o pessoal está seguindo. Tem uma outra possibilidade que é substituir 100% esse parque. Então, ainda está em discussão esse tema, mas isso vai ter que ser resolvido até o final desse ano. O fato é que a TV 3.0 vai vingar no Brasil a partir de 2026, 25, 26, a gente já vai ter algumas transmissões com TV 3.0. A gente vai continuar acompanhando então. Gilberto, muito obrigada pela entrevista, por esclarecer as nossas dúvidas. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Muito obrigado para vocês. Tudo de bom. Muito obrigada, igualmente. Um abraço. Valeu. Nós acabamos de conversar com Gilberto Gandelman, que é CEO da ProEletrônica e especialista em sinal digital. E o Entrevista Especial fica por aqui. Acesse nosso canal no YouTube, Jornalismo, HitTV para rever este e outros programas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho